Com a permissão aí do mestre Malek, sua senhora, mestre também de Kibanda. Os irmãos aí, eu acho que é boa noite, né? Aqui nos Estados Unidos, que é onde que eu estou. É dia, aqui é 22 horas ainda o sol que tá rachando. Eu tô aqui perto do Canadá. Vamos lá. O mestre Malek, sua senhora, sabe que eu sou reservado, não tenho esse negócio comigo e o Diego. Eles sabem disso, né? Eu considero eles. E os dois sabem disso, que como pai e minha mãe, na verdade é essa, né? Quando eu estava no fundo do poço, eles estenderam a mão pra mim, na situação que eu estava. Qual a situação que eu estava? Sendo perseguido, né? Eu sou, estou, né? Funcionário público, fui perseguido dentro de uma instituição pública. Por eu não contactuar com coisas erradas. Então, eu fui perseguido. Infelizmente, é assim. E estava aí com uns quatro processos, né? Contra o Estado. Processos grandes. E estavam trancados. Tudo que eu fazia, o conhecimento que eu tinha, né? De direito, a experiência que eu tinha na área jurídica, estava simplesmente trancado. E eles arrumaram uma forma, assim, monstruosa de trancar os meus processos. E eu ia fuçando, descobrindo. E bati em cima. E mesmo assim, um contra o Estado todo. Falar para os irmãos é complicado. Mesmo sabendo dos seus direitos, né? Então, eu posso falar isso porque isso também já foi pra corte, né? Promotor tentando barrar o meu caso. Juiz tentando barrar o meu caso. Advogado tentando barrar o meu caso, né? Pessoas da instituição onde eu trabalhava tentando barrar o meu caso. Tanto nos processos administrativos quanto civis, né? E aonde que, antes de conhecer o mestre Márcio Sua Senhora, eu passei por vários, né? Vários não, né? Alguns tatas que se diziam, né? Mestre de Equimbana. E a conversa inicial foi, vamos conversar direito, né? Porque isso aí, vamos conversar de simplesmente dinheiro, né? A sua causa tá aí, tá? Mas precisamos conversar sobre valores. E eu entino um centavo. Na verdade, é essa. E expliquei pra eles, pessoal, olha, mas já que os senhores falam que as entidades ajudam e resolvem esse problema, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Assim que eu ganhar a causa, nós fazemos um acordo aqui e eu dou aos senhores aí 10% aí do valor já garantido. Assim seria a causa. Não, mas não é assim. Mas vocês não falaram que resolvem. Aí a conversa mudava, tinha uns que sumiam, falavam que não era assim. Teve uns que chegou e falou assim, olha, nós fazemos o cartório e registramos, né? Nós registramos o trabalho em cartório que é garantido. Aí eu falei, beleza, já que é garantido, também registra no cartório também que assim que eu ganhar a causa, né? Vai ser garantido aí 10% do valor da causa. E causa grande, né? A mínima causa aí é de... Vou falar aqui o valor para os irmãos, tá? Porque nós estamos aqui em família, né? E uma família seleta e selecionada. A menor causa aí é de 200 mil, 200 mil reais. Uma das causas. Mas vamos lá. Então, já aqui, né? Falei com o que se proclamava a Tata. Já que é garantido e o senhor registra no cartório que é garantido. Vamos registrar também no cartório, né? Que assim que eu receber esse valor, eu entrego para o senhor esses 10%. Porque agora eu não tenho nada. Eu estou zerado, né? A instituição aonde que eu estou está fazendo tanta pilantragem comigo que começou a barrar no salário. E não que nós não trabalhamos assim, quer dizer, pulou fora. Então, já vi que era, né? Aí eu coloquei comigo. Falei assim, olha, eu vou procurar uma casa séria. Já estava até desistindo. E aonde que eu encontrei o mestre Malick, né? Na época, sacerdote Malick, né? E sua senhora. Expliquei para ele toda a situação, né? Complexa, grande. Só estou fazendo um breve resumo aqui. E ele falou, meu irmão, vamos fazer o trabalho. Você pode ficar tranquilo. Que não temos isso aqui na casa de extorquir, né? Quem chega na casa, nessa situação que você está. E vamos fazer o trabalho. E quando você tiver condições de pagar, só o material, só o material, olha a honestidade. Fica-se até arrepiado aqui. Quando você tiver a condição de entregar o dinheiro do material, você entrega porque o trabalho vai ser feito. Quer dizer, o nível, aí o olho foi assim, é esse aí, o negócio aqui é sério mesmo. E depois de uma semana, um processo de 200 mil que estava travado, simplesmente travado. Depois que eu fui descobrir que tinha instituições internas que estavam travando o processo. Esse de 200 mil, depois de uma semana o processo andou. Simplesmente ele andou. Depois de um ano e meio, indo para dois anos, travado, um dos processos andaram. E o restante foi esse outro processo andando atrás do outro e as portas se abrindo. Vou fazer aqui em algumas partes, só resumindo para os irmãos, para o áudio não ficar grande.